A tecnologia veio pelo fato da empregabilidade. Desde pequeno eu trabalho com comércio. Eu comecei a vender trufa no começo para poder ajudar em casa, aí depois eu fui atrás da faculdade e calhou que eu precisava de um PC para poder assistir às aulas. Aí eu agreguei a água para poder juntar mais dinheiro e comprar o computador. O embargo digital representa, eu diria, um recomeço. É que há muito tempo eu me enxergo formado, trabalhando em alguma empresa ou na minha própria empresa, mas se vai trabalhando para uma empresa em algum cargo de liderança e fazendo a diferença. Por que não também ajudando o mundo com uma nova tecnologia aí, alguma coisa inovadora que vai ajudar as pessoas a ficarem melhor. Fazer tudo para poder fazer valer, primeiramente, essa oportunidade, e segundo, para poder mudar de vida, né? ter uma vida melhor daqui a 10, 20, 30 anos.